As músicas do jogo são muito boas, mano Falou, faluco Caralho, mandou ela falar a porra da boca Falou, tu pode vir, mas tu fica de boca calada Mão, mão Tadinha Por favor Caralho Caralho parece que sim eu tenho essa daí do capacete eu tenho que ver com o que é que eu tenho que ver O que é isso? Tá com o topo, né? Mas a gameplay não fica o tempo todo, né? Olha o trem vindo Não, guardar A mina de... Ah, lembra mesmo Oxe, como é que eu... Não, não, não faz isso Não, 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 não Oh, meu Deus Por que eu empurro? Eu só empurra? Pô, não vai dar pra descer ele, né? Hum, tá Aqui, bom Então sim, meu Caralho 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 E aí O仲間たちもみんな Kariんちゃんみたいにすごいの? É? O...私なんかより Yoっぽどすごい人たちばかりです E aí Soメイドより Justo想像できないぞ E aí E aí E aí E aí Ok Mawarde, mawarde Top Kamaeza 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 Caralho Butchman se mexe Muito foda Ah, o meu Tá um pouco assim, mano Tá vindo muito O Anton lá Deixar ela ir, né Nada Mejurus Mejurus Finalmente De terceira pessoa Loco E com Loli Loli, mano Termina tão Merda, mano Qual o outro jogo Desse aqui Que vai lançar O jogo tá muito Vestido Bem em frenetic Tá muito bom Tem que parar De usar Um Oce Hill, mano Pô, mas esse jogo Ele é realista, pô E vocês tem que parar De usar esse termo Loli, mano Esse termo vem de um Vem de um bagulho Muito zoado Pararem de usar esse termo Mas daí é outro pique Ah, então Não é o mesmo jogo, né Tornei em Liberty Nossa, mas aí Tornei em Liberty Jogo em terceira pessoa Com Loli Não tem nada a ver Mas enfim Parem de usar esse termo, mano Esse termo, ele Não é um termo Da hora de usar, mano Não usem Ultimamente a galera Generalizou esse termo Eles usam pra qualquer Boneca feminina Que é fofinha Às vezes a boneca Não tem nada a ver Mas eles chamam É, então É porque Loli É um termo Que vem de uma Conotação quase Tipo, meio que De pedofilia, né Mano E tipo assim É O termo certo Desse tipo de jogo Que a galera muito fala É tipo de waifu E rusmando, né E aí não tem Uma conotação Pesada e horrível Por trás Até porque Se você for notar É O Loli Ele vem da personagem Que tem A aparência De criança, né E tipo assim Os mano Rusbando É Sabe Então Nem toda boneca Que tá aqui Tem aparência De ser Pequena E criança Não é Usman É rusbando É de husband, né Então Não Eu tenho um ódio Desse termo Eu tenho um nojo Desse termo E tipo assim Me dá Muita agonia Mano De ver a galera Usando De boa Tá ligado Porque é um termo Merda, mano Literalmente Você falar Que as personagens Elas existem Porque Os Pedro bizarro Gostam E não é, mano Sabe Então Eu não gosto Desse termo Eu não Não gosto Mas aí você faz Se você quiser Da sua vida Mas tem um Lolita Style Que é outra coisa Então Mas o Lolita Não tem a ver Com o Loli Entendeu Lolita Até porque Lolita É um estilo De se vestir De outra Coisa Diferente Entendeu Não é Da onde vem o Loli Que é um termo Merda Fora Que esse termo É escroto Era pra Envolver o termo Lolita Mas não tem nada A ver É exato Exato Então Não Não usem Enfim Mas é mais Sei lá Eu vejo mais a galera Falando que é jogo De waifu e husbando Mas aí eu não Né Tipo O waifu é muito igual Qual o seu bias Do k-pop Mas meio que assim Mas eu não gosto Desse termo Enfim Caralho Caralho É Mas essa galera Fala que é jogo de anime É exato Mas Lolita Mas Lolita não vem Daquele livro De pedo Também Eu não sei Mano Pra mim Lolita Vem de um Um estilo De roupa Não de roupa Mas um estilo De estilo Eu não sei Muito da onde Lolita Vem Eu não sou A super Entendedora De Lolita Mas o Loli Eu sei Da onde Vem Mas eu não sei Só não usem Por ver as dúvidas Não usem Eu tenho Não uso Esse termo Porém a cena Solenemente Para Neko E o Banggood Depois da da esfera Hoje em dia Eu uso um Loli Para designar Um personagem adulto Com a pareça de criança Tipo a Zoe Isso aqui Isso é literalmente Material Feito predador Chamado de Loli Com É Exato Vamos pegar o trem Meio que é uma criança Só pequena Não Acho que ela é só Tibizinha Mesmo Petite O trem desacelerou Pula Pula Vamos Deixa eu pegar tudo Que eu precisava Meu Deus Ela arremessou Nós Abundada Seu irmão Vamos Vamos Deu uma acusada Na parte Seu irmão Seu irmão Seu irmão Gostou da sua aparição Acredito que ele te Describa como fofurinha Oh meu Deus Meu Deus Meu Deus Essa janela é pequena Até para a Nekomata E ela é basicamente Um palito Gente O que que é isso? Nagatoro Não Eu associei muito A Nekomata A Felicia Do Do Darkstalkers Assim Não parece Mas é muito a vibe Da Felicia Do Darkstalkers Só que a Felicia Ela é A pelada Em pessoa O body shaming Então Ela é basicamente Um palito Eu achei ela Muito parecida Com a Felicia O jeito que a Felicia Jogava em jogo de luta No Darkstalkers Era muito parecido Principalmente a ult dela Que tem uns golpes Da Felicia Que ela se abaixa Como se fosse um gato E balança Um bumbumzinho É igualzinho A ult da Nekom E golpista Até o jeito De ser ladrona Ah entendi Não Nunca vi Nunca vi Mas vai ser facinho Pra você Devem te chamar De Rainha do Mundo Você me parece Muito inspirado Na Felicia Então Como esse jogo Tem inspiração Em Street Fighter Com certeza Deve ter se inspirado Na Felicia Entendeu Não que a Felicia Seja de Street Fighter Mas é de um jogo De luta Pois bem Rainha do Mundo Vá até o compartimento Do condutor E conclua Sua coroação Gente O que é isso E aí Soras O que ela quer Em troca Me chamando Rainha do Mundo Do Nada Para de reclamar Meu sapato Também não cabe Parece que carregaram o trem Com mais do que explosivos A notícia não misturou nada disso Mulher tá lotado Gente dentro do trem Descobri que a arma Que veio depois do lobo É apenas a melhor arma Para as portas Caralho Que sorte Imagina lançar Uma moringa E ficaria muito foda Meu Deus Ela entrou no trem Mulher Ela jogou a gente Pra fora Mas é uma remessa Essa remessa Olha lá Foi só E agora 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 eu tenho que resgatar ela Mulher Tanta gente Pra resgatar Que eu tô ficando perdida Ah eles sadiaram Porque o trem Foi tirado Do caminho Do trajeto É Eles não são oficiais Pode ter sido aquela galera Era que quando o trio Lá da Nicole Tava vendo Acharam que eram os oficiais Né Porque eles estavam entrando Na esfera E eles até falaram Ah vamos Falar pra eles Onde é que o Os protagonistas estão Né Os travelers estão Achando que era alguém Do serviço de segurança Pública E não era Até eles estavam achando Estranho que eles estavam lá Vai pro quarto Descansar um pouco Belly Vocês devem estar Cansados De explorar Aquela esfera Não se preocupe Eu vou ficar Jornando na comata Pode deixar Com a vista A condição Alguma coisa Ó o Vamos pro 11 Aqui tem tiro A gente não pegou Nenhum tiro Né Não Nenhum Não Não dá não Dá pra personalizar não Meu Deus Cadê a porta Depois de um bom Descansa seu corpo Mente comigo Mas relaxados Oi gerente Da locadora de vídeo Olá mestre lata Chefe Eu ia vir aqui Pra te dizer Que a cafeteria Já voltou A atividade normal Hoje E que você deveria ir lá Experimentar nossas bebidas Novas Mas acabou de acontecer Uma coisa que está Me enchendo a cabeça Posso te ajudar? Temo que sim Na verdade a causa Desse incidente Tem a ver com a Associação de investigação De esferas negras Eles entraram em contato Mais cedo Dizendo que queriam Alugar o coffee Café Pra Campanha Promocional De um jogo De realidade virtual Eu concordei E Era a hora certa Para reabrir Mas nem imaginava Que se trata De uma conspiração Tem algum criminoso Pera Tem algum bandido Procurado Entre os participantes Não Não tem nada Tão dramático Aqui Nossa loja Nossa loja Normal Como qualquer outra É que hoje Eu descobri Que eles escolheram A cafeteria Como local Porque os jogadores De realidade virtual Têm uma superstição Ou seria lenda urbana Resumindo Eles acreditam Que beber café Antes de jogar Na realidade virtual Deixa as habilidades Aguçadas Me parece Parece ótimo Você vai poder Vender muito Café Por dia Verdade O problema É que todos Esses jogadores Querem café Antes de começar A jogar Mas Nós mal Abrimos E eu não estou Conseguindo dar conta De tantos clientes Que vieram de repente Então se importa De vir trabalhar Aqui um tempinho Não se preocupe Eu já estou indo Você vai ajudar Maravilha Espera na entrada Da cafeteria Agradeço muito Ainda não consegui Na notícia Da Nekomata E não consegui Ficar parada Estourando em casa Vou ajudar O mestre Lata Mas Jura que beber café Aumenta suas pontuações De combate Em realidade virtual Nossa É tão bom Ter um jogo Desse totalmente Em PTBR Não é não Muterium Waves Ai vamos Um pouquinho Aqui na cobra Só uma vez Já saímos de casa Não Esse daqui É o infinito Não é Acho que No dia de hoje Lançar com a agenda É o mínimo É Aparentemente As pessoas Jura e Waves Não entenderam isso Rapaziada O que vocês estão fazendo? Mano Vai morrendo aí Otara Puta que pariu Calma Calma Eu consigo sair Eu consigo sair Eu tenho a habilidade De sair Me matei Calma Caralho Eu sou muito boa Meu Deus Eu quase Preciso acabar Preciso acabar Não Me matei Aquela bola ali Ela foi sacana Cara Onde que eu tô? Perdendo Calma Tem como salvar ainda Não tem como salvar ainda É Meu amigo Meu amigo Me chamou Vou jogar Outer E um Eu 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 fiz zero Ponto O mínimo Para qualquer um Menos para Outer E waves Foi isso aí Menos para Aquele jogaço Como Como surgiu essa ideia De que beber café Aumentará Suas pontuações de combate Em realidade virtual Espere Espere senhorita protagonista Foi por isso que você escolheu Alugar uma cafeteria Para o seu evento Aham Então você admite Senhora Devo salientar que você não mencionou isso Quando apresentou pela primeira vez O alcance desse evento Caralho Que peitão Brincadeira Eu só descobri esse boato Quando vi as pessoas comentando Na rifa Eu suponho que isso é o que eles chamam De lenda urbana Elas nascem Se esparam de forma inexplicável E o sucesso Elas também não tem explicação Essa é a primeira vez De todos os eventos Da associação Que eu organizei E vejo uma multidão assim Que surpresa agradável Mestre Lata Cheguei Ah gerente Você veio Uau É a funcionária temporária Que você encontrou Parece eficiente Eu nem sinto muito Estamos abertos Mas não posso te atender Em vez disso Preciso te pedir um favor Tudo bem Sem pressa Muitíssimo obrigado Nesse caso Você viu os clientes sentados aqui Enquanto você entrega os cafés prontos Para os clientes da fila Certo? Fácil Deixe comigo Você realmente é uma bondosa Conto com você Você pega o café Comece lá E entrega o mais rápido possível Aos clientes que estão na fila Para experimentar o jogo De realidade virtual Ah meu expresso Obrigada Eu estava pensando Deixando de lado Misticime e tudo mais De uma perspectiva científica O expresso pode ajudar A focar sua atenção Parece científico mesmo Afinal Quando algo Ou tão amargo Entra na boca Não deixa o cérebro Pensar em besteiras Ah você estava falando do sabor? Meu café está pronto Obrigada por trazer até aqui O que você acha do sabor? Não está tão doce Quanto eu queria Mas é bem gostoso Isso é tão refrescante Será que é disso que falam A tal filosofia do café? Essa é a especialista Do mestre Lata Ah sim Tudo está mudando Diante dos meus olhos Agora que estou bebendo meu café Jura? Falou Lulu Não acredita em mim Eu recomendo muito Que você experimente Os resultados são Imediatos e evidentes Agora que tomei a especialidade Do mestre Lata Record Lá vou eu Oi neném Ai que lindo Você quer subir? Vem cá Tá não Tá bom Fica aí então Você já terminou de entregar o café? Bom trabalho gerente Se você ainda quiser café Posso preparar um pra vocês agora Espera Segura a onda aí Hum Na verdade eu estava observando você Enquanto entregava o café Você é bem rápida E tem uma boa memória Com certeza você manda bem Em jogos de RV Certo? Que tal experimentar O desafio de coragem E o saqueador Da associação de investigação De esferas negras É um jogo de RV Criado com base No programa de treinamento Da associação E em dados reais De investigação de esferas negras Os jogadores podem experimentar A emoção de combater inimigos Nas esferas negras Em realidade virtual Tem um pouco de experiência Na vida real também E senhorita anunciante A gerente tem trabalho pesado Talvez seria melhor Deixar ela tomar um café E relaxar um pouco Se a gerente tiver interesse No seu jogo Ela pode dar uma passadinha Na IEM Certo? Com certeza Mas é bom E hoje ainda Tem um evento de recrutamento Acontecendo lá hoje Depois do cafezinho Se você tiver tempo Fica à vontade Para testar o jogo Hollow Rider No clube é a IEM Dá até para aproveitar O efeito energizante Do café Enfim Hoje é por minha conta Então pode pedir o que você quiser Vou esperar lá dentro Bem Vão indo nessa Para o clube da associação Com os outros jogadores Que recrutei Lembre-se de passar por lá Se tiver interesse Proxys podem comprar Uma bebida por dia Para recarregar Sua recarga de bateria E ganhar mais eficiência Para obter Certo tipo de material Vem a cafeteria todos os dias Quando tiver um tempinho Para saborear uma chica de café Você pode fazer Feito de cada bebida Listada no cardápio dos cafés Diferente tipo de café Serão servidos todos os dias Esse é o café recomendado de hoje É altamente recomendado Para fazer um pedido E experimentar Que lindo Que lindo Que lindo Láteo de chá preto suave ativado Duplica a chance de obter Celo de certificação Não atormentar Tô sim, Gaita O clube de recrutamento Acho que fica na praça Lumina Vou ter que buscar O carro no estacionamento Agora você pode Dirigir até o clube Lembra o robô do Brawl Stars? Ah, eu nunca joguei Ih, não é aqui não É no Brawl Stars Que tem Um jogador de futebol lá Eu esqueci o nome dele É, né? Ah, o carro Meu Deus Que carro bonitinho Ah, tá Eu acho que deve ser Clube de recrutamento Ah, que bonitas Minha gerente da locadora de vídeo Você vê mesmo Já tomou café? Tomei sim Tava ótimo Você tá muito mais interessada Do que eu imaginava Massa Eu sabia que você era a pessoa certa Você só precisa se registrar Na recepção Pra poder experimentar o jogo Não se esqueça Do nosso lema Saqueadores de esferas negras Hã? Saqueadores de esferas negras E a outra parte é Missão dada Missão cumprida É bem fácil de lembrar, né? Certo Eu preciso preparar As recompensas para tudo Se quiser experimentar Procure a sua oito aberta Na recepção A ruiva Ai, que lugar lindo Gente, que NPC bonitinha Olha que linda Ela fazendo uma selfie Mulher, dá pra ver o celular Olha que da hora Meu Deus Meu Deus, o pessoal dando like Ó Que foda Eles pensaram até nesse detalhe É live Ela tá fazendo live Que doideira Olha essas NPCs Que lindas Ai, que lindas Bem-vindas ao clube de recrutamento A IEM A Associação de Investigação das Esferas É a agência de resposta Ao desastre das esferas Em Nova Erido Responsável pelas Quantas esferas E desastres acionadas a ela Estando na linha de frente Da batalha Contra as esferas Nossa missão sempre foi Esparar como... Eita, quantas esferas? O clube de recrutamento Das bovinas A todos os cidadãos Que queiram visitar Experimentar Estar essa associação E publicar como escolhida A qualquer momento Estou aqui para participar Do desafio de RV Certo, deixe-me apresentar Um resumo do desafio Estamos organizando Um novo evento De recrutamento no clube Em que você pode usar O nosso dispositivo de RV Para testar o jogo de combate Com o tema De Esfera Negra Na IEM O Saqueador Jogadores que participarem Desse evento de teste Têm a chance De ganhar um dispositivo RV Portátil de graça Para uso doméstico Fornecido pela associação É importante ressaltar Que quando você usa O equipamento de treinamento RV Do clube Ele coletará seus dados De treino para análise Para otimizar os planos de treino Todos os dados São armazenados anonimamente E não registram suas Não registram Não registram as suas É claro que Como forma de agradecimento Pelo apoio e assistência Associação fornecerá recompensas Para todos os treinos De combate local Você quer usar o dispositivo Agora para experimentar o combate? Vamos lá Recomendamos que você vá Ao simulador De promoção de agentes Dessa vez vamos explicar Um pouco sobre o treino relâmpago Tá Antes das simulações Você tem que criar Uma formação de cartas de inimigo Você pode ver as cartas de inimigo Que possui aqui Essas cartas de inimigo Já foram adicionadas Para a sua formação Cartas de inimigo Podem ser adicionadas A sua formação Mais de uma vez Cartas de inimigo idênticas Aumentam a dificuldade do combate Tente remover uma carta de inimigo Da sua formação A escolha de cartas Afetará a carga Da bateria usada Crie sua própria formação De cartas E tente vencer o desafio Meu Deus Eu tirei Tá Eu quero vir nesse Eu preciso desse Para upar a menina lá Eu tenho que vir nesse? Eu preciso da... Tem duas As espadinhas E a bala É porque tente vencer Eu vou vir essa Aqui Eu comei dentro его Pro mapa iós O que é isso? Tchau! Nossa, mas que eles estão muito bons Ah, isso é pra pegar os bagulhos e palpar, né? Fechei mais uma Rapidinho Peguei a Grecia Peguei Peguei Anticou Peguei Peguei Pelando Não tem nada de mim! 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 Eu sou Joki, você é Pah Eu acho que eu peguei bastante, tem que pegar da outra Como foi essa experiência? Nada mais! Agradecemos seu apoio! Se você vier treinar as novidades sobre a esfera, fique de olho nos eventos da associação Aqui estão as recompensas que o clube preparou para os jogadores concluir nas fases Os jogadores amam e eles supostamente ajudam melhor aos resultados Até investigadores profissionais usam registros para treinar Muito profissional, impressionante Bem, se você tiver interesse em investigar as esferas aqui, tenha uma pesquisa da associação Valeu, mas não, valeu Registro de treino gravado por investigadores, nada mal Mas só por segurança é melhor não mostrar muito interesse Bem, olhar não machuca, não é mesmo? Tá Mestre, por favor, execute Ah, é para upar, né? Tá Aprimora a gente até o nível máximo, mas eu já fiz isso, eu não quero upar essa boneca Não quero Eu já fiz isso, linda Você quer ensinar o padre a rezar? O dela eu não tenho, né? Pronto, no 20 Pronto Passou o caco agora Ah, dá o tiro, né? É verdade Eu preciso pegar o negócio do assou o caco para pôr ela no 20 Tem algo errado quando você compensa, tudo certo, certo Nesse caso, agradeço por sua contribuição para a associação Ah, espere um momento, parabéns Você é a pessoa 1024 para completar a fase de combate Portanto, recebe um dispositivo RV portátil de graça para uso doméstico O que é 1024? Eu também não tenho certeza Ela disse que era um número inteiro Ah, desculpe, não tenho uma resposta protocolada para você, espero que entenda Você pode experimentar a emoção do combate como um investigador das esferas Ela aprimora a habilidade de combate no conforto da sua casa com um dispositivo portátil para uso doméstico Porém, lembre-se de que não há recompensa para usar o dispositivo em casa Se você quiser obter essa recompensa de combate, visite o clube e os equipamentos de lá Entendi Vou voltar de novo Sem dúvida Agradecemos por apoiar Esperamos te ver de novo em breve Fui ao novo evento da Yen e até consegui algo inesperado, deveria voltar para casa agora Pera, mas é só falar com ela? Eu quero pegar o da Soukaku Ah, aqui é para pegar os bagulhos e palpar Iron Aqui é da arma Entendi Vai Vamos Ai, meu nariz, cara Ai, meu nariz tem tupido Eu acho que é um bombo. Acho que pegar só isso, dá pra colocar ela no vinte, né? Cuidado de boa. Eu espero que eles façam o bagulho igual no Star Rain, onde dá pra acumular aqueles... Meu Deus, o que é isso? Não faço ideia. Beleza, onde é que eu tô? Ah, esses daqui tem uns bagulho do Bang Boom. Ah, esse é o passe. Esse é o passe. Ah... Nossa, que diferente. Ah... Deixa eu comprar o passe. Eu não tava entendendo que isso era o passe. Jura? Eu simplesmente não tava entendendo. Que burra. Arma com lábios, você não tinha visto? Pronto. Pronto. Sorte de particip... Não, principiante ali e participante. Que lindo. Essas aqui são as armas do passe, né? Meu Deus, a da boca! O que é isso? É um... Tamagotchen? Parece um cu. Melhor o nome dela? Aham. Tem uma animação realista, sim. Caralho, o passe é mó bonito. Que bizarro, né mano? Tudo nesse jogo é muito bonito. Que coisa assustadora. Isso aqui você compra 10 níveis no passe? Não sei. Não, não era aqui. Esses negócios pra mim ficaram muito confusos. Esses negócios o quê? Ali da loja? Ali da loja? Aqui? Eu não sei do que que é isso, não. Três giros. Acho que as cores do tiro podem ser mais destacadas pra ver a diferença. Ah, mas dá pra ver, pô. Não? Tá. Precisamos do tiro 77. Ah, eu acho que dá pra ver. Eu queria saber quem foi de chamar de tiro. Já explicaram uma vez na live, mas eu não lembro o que era, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É do cartão do doguinho. Eu chamo de Jiru? É que tem muitos nomes, né? No Genshin é oração, né? Que você ora. Não. Não, mas não fala ro... É que eu não sei se eu já vi a gente falando rolada. Rolata? Rolata? Não sei. Pera, eu não peguei o certo? Eu sou burra? Eu não peguei? Não era o da bala? Ah, é esse aqui que tá locado. Não. Sei lá. Dois. Tá locado. Ou não? Vou dar uma rolada no vilete. Não, rolada não é comum, né? Não. Não, eu não tenho ideia disso. Não, eu não tenho vontade. Não, eu não tenho vontade de jogar, né? Então é um jogo legal. Eu já vi, sei lá, roll, pull, tiro, vou rodar no banner, mas rolada? Rolada? Não sei se eu vi não já, mano. Rolada? Não lembro não. Não. Ai, dá pra upar aqui, né? Precisa dos itens, eu tô no meio, acho que não dá pra ver. É, Nuda, aqui também dá os bagulho do Bang Buu, né? Não passa? Cadê? Não dá? Ah, dá, tá aqui. O bupom. Mas não apareceu até agora, né? O banner do... Aqui é pra escolher a arma, né? Hum, não vou escolher não. Vou escolher agora. Eu tenho 19 tiros do Bang Buu. Tá. Pera aí. No level 15 eu pego mais dois tiros. Tá. Vamos voltar para o vídeo. No 17? Ah, tá. Entendi. Calculei seu local de visitação frequente, mas vamos fazer uma recente. Você pode desablar todas as coordenadas no aplicativo de navegação. Ele também gostou das coordenadas, já já é muito sucesso da minha parte, não acha? O aplicativo de navegação vai facilitar sua viagem diária porque não experimenta. Certeza? Porque o Toy não libera? Esse jogo de RV da Associação Criou é muito mais interessante do que eu esperava. As recompensas também são tão úteis. Vou dirigir até lá e ver se preciso de um futuro. Ambos saímos ganhando, então não tem problema. Através do sistema de navegação, você pode viajar rapidamente até a locação onde quer ir. Conforme você acredita na história principal, mais pontos de navegação fica disponível. Não é bom. No 15 eu ganhei mais 10 tiros. Deixa eu ver. É aqui que libera? Ou libera aleatório? Libera full assim, no evento? Aqui? Ó, aqui dá mais 10 tiros sim. Não, mas eu quero liberar o banner do Mangum. O banner. Não os tiros. Banner. Eu tenho um tiro. Tiro eu já tenho. Tem um com 20 tiros já. Qualquer... Lá, Bélia. Você chegou. Essa caixa é na sua mão, a Yen? Esse não é algum logotip da associação de investigação nas esferas? Você explica a condição na cafeteria e no clube Entendi, eu soube que a associação desenvolveu um jogo de RV Basado nas esferas, mas não esperava a versão para console Eu sei que tem um aviso para a teste Para a associação investindo pesado em novos recrutamentos A avisa desse dispositivo é um terminal doméstico As informações dos cartões de inimigos do servidor foram decodificadas Calculando, acessando informações relevantes do dispositivo RV da AIM Progresso de decodificação 12% Espera, Fada, quando foi que você, nos 5 segundos após o dispositivo Decido conectar a fonte de energia da casa? Lembrete, no momento não é possível utilizar o registro de treino De dispositivo doméstico para receber as recompensas da AIM Sem acionar o monitoramento de dados da associação Solicita autorização para atacar o processo de monitoramento de dados Calma aí, Fada Entendido, a mestra se dispõe a aceitar as regras da AIM Desiste dos métodos mais convenientes de obtenção de recompensas Não é para tanto, Fada Chega, Fada, para começar, não estamos esperando nenhuma recompensa É melhor nem arriscar a AIM na nossa cola Isso vai ser útil para a gente, mesmo que se fosse só para treinar Eu li na descrição que os oponentes são todos inimigos que encontramos nas esferas Podemos usar o RV para treinar nossas habilidades de combate Vai ficar perfeito em cima da bancada Você olha ao redor, por algum motivo você coloca o dispositivo RV bem distante do E-Pen Falando nisso, tem muita coisa para fazer depois de criar essa conta nova Acho que é hora de arrumar as coisas Eu anotei aqui Minha irmã está cada dia mais confiável Parece que não tem o que te lembrar mais sobre essas coisas A esquerda do fichário você pode ver a jogabilidade desbloqueada Simulação de combate A direita você pode selecionar os recursos que deseja ir Agora vamos aprender sobre as tarefas diárias Aqui você pode ver a agenda de hoje Complete sua agenda para aumentar sua atividade diária E são os... Os bagulho diário, né? Mas eu já peguei bem Nem sabia sobre esse banner de Bang & Buu Então você quer dizer que você não viu o vídeo que a gente postou hoje Que está no... No... No fixado aí, hein? No fixado, não No título Hum... Eu postei hoje Que dia cheio que você ainda pretende fazer, Belly Falando nisso, Nekomata prometeu se encontrar com a gente mais tarde Onde será que ela está agora? Verifique se tem alguma... A verdade, a Nekomata teria mandado um mensagem se estivesse chegando Porque você não dá uma olhadinha no Tok Tok O que é isso? Tiktok? Meu Deus, miau Peça para alguém digitar por você O que é isso? O Samuel? Quase na rua 6 Desculpa, vou deixar vocês preocupados Estavam preocupados, né? Bom, é melhor ir de pressa para a locadora A gente se vê na locadora, tá bom? Sim, temos algumas coisas para te perguntar Eita, qual o problema? Enfim, já estou chegando Mas tá lá Eu fiz um vídeo explicando mais ou menos os bonecos O banner e tal Caralho, que foda Aqui eu vou dividir quando tem gravações de eventos importantes De histórias de a gente E já se começou a gente disponível Caralho, é tipo as cutscenes? Caralho, parece gorilas isso aqui Que da hora Olha o azul Que doideira Parece muito gorilas Mano, que bizarro, né? O design desse jogo É que pode Abre a porta da locadora de vídeo O Nekomata entra com tudo O Nekomata O Nekomata Ela não vai falar Direto com a gente Você tá tentando nos enrolar O Nekomata O Nekomata Em qualquer lugar, eu só vi as pessoas que estão vendo as pessoas da mesma forma Como vocês falaram, eu e Jatoya foram muito atuados Mas isso é o que eu sou de uma pessoa Nossa, mano, agora que eu notei, vocês estão vendo esse negócio no braço dela, que tá saindo dois negocinhos? Parece um cigarro, não parece? Mulher é igualzinho um cigarro. Meu Deus, eu não consigo desver. Não consigo desver, igualzinho um cigarro. Se for um cigarro, não, pode ser, cigarro, foda-se também. Mas mano, parece um cigarro, o que é isso? Parece mesmo, parece, né? A nicotina! A gravação de hoje, vamos ser de assistente de A, fada ou sei lá o que pra recuperar. Não tenho muito mais a dizer, depois de ver os fatos, você pode decidir se você acredita em mim ou não. A Maria Malboro. Bela, peça a fada para exibir o resto dos dados de vídeo, ainda temos tempo para entender o que tá acontecendo. O que é isso? A Maria Malboro. Agora, lembrei que acabou de sair do episódio novo de The Boys. Não acabou ainda, sei. É muito um cigarro. Ah, eu achei que já tinha terminado de sair essa temporada aí. Teve um episódio de Omelhas Poderosas devorando um búfalo, claro. As vezes eu acho que The Boys esqueceu o que Soul Park é e nunca será. Nunca mesmo é melhor. Não tem nada. 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 Só uma menina de blusa azul com rap de cavalo é azul, eu ai? Ah, não é uma criança. Eita, briga, briga Mano, o engraçado é que elas estão fazendo essas coisas tudo, eu acho que essa menina não tem um centavo Meu Deus, que voz é essa? É igual a Mona, é, ela tem uma vibe muito Mona Agora que eu vi a unha dela pintada, de rosa Ela tá enganando nós mesmo Ela tá muito enganando nós E a gente tá caindo Ela tá muito enganando nós Sério, ela tá muito enganando nós Mano, olha isso Ela não tá levando a gente pra matar o carniceiro não, né? Mulher, ela é muito ruim. Caralho, chamou ele, tirou ele pra merda. Coitado tava calado, tirou ele pra merda. Ok, então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não, não, vocês, não me perguntas? Eu não vou te ouvir? Ele na torrinha, cara. Eu não consigo levar a sério o Banbo na torrinha, atirando. Eu não consigo levar a sério. O que é que você está fazendo? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Eu não consigo levar a sério. Ela está percebendo. Ah, e essa coisa de fantasma não existe. Ela existe e nem vem divulgar filme na hora dessa. Ela existe. Como é mentirosa. Eu não consigo levar a sério. Eu não consigo levar a sério. Prima da Bailu Kalotes. O que é isso? Eu quero muito ler o Hagrid O que vocês estão fazendo que nem um barata tanto pelo território daquele monstro se não fosse ter guiado vocês até que vocês teriam dado de cara com ele O que é isso? 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 Meu Deus O que é isso? O que é isso? Ai pelo menos ela saiu Não é isso Não é isso Não é isso Não é isso Como você quer? Não, não é? Não é isso Não é isso Neko Mata Eu falei que ela tem o seu corpo Então não bora o meu chimp Não perca a chimp Não perca a chimp Não perca a chimp Não perca a chimp Foda-se. Design do Will é muito bom. Ele é muito Deadpool. Mulher da Detonação tá cheio de gente. Tá lotado de gente mesmo. Mano, eles vão matar as pessoas por essa! Ah, eles vão evacuar quando a bomba exclusiva, amiga. Tudo o que a Klee quer fazer, é. Nossa explosão aí, sim, né? Mano, que papo estranho. Será que era o trem que a gente desviou? Mas eles falaram que o trem tava cheio de bomba e tava cheio de gente. Meu Deus, que pesado! Oh... Não é, não é, não é? Não, isso não é, não é. A desculpa de descanso é o mais importante. Não é que não sei saber, mas não é só ficar esperando. E não, se o que o senhor está ligado ao projeto, não é que a gente tenha falado. O senhor... Então, o que é que... O senhor, o senhor... O senhor, o senhor... O senhor, o senhor... O senhor, o senhor... O senhor... O senhor? O senhor, o senhor... É verdade. É porque se eles vão explodir isso aqui, eles precisam colocar os moradores que estavam aqui em algum lugar. Só que se eles matarem todos os moradores... Ninguém precisa ser alocado. É. Ah, então pelo menos disse ela não sabia, a Nekomata. A Nekomata. O que vocês acharam que eles estão aqui, vocês? Não, mas... O que vocês acharam que eles tiverem que isso? Não pensem que eles tiverem que isso. E também não se encontram o seu trabalho para fazer o seu trabalho. Ou para ir para o seu trabalho, ou para o seu trabalho, ou para fazer o seu trabalho, ou para o seu trabalho. Vocês pensam que elas acharem que elas não são? Eu sou a família. E o Ambi? O que é? Mulher, essa menina, literalmente só pensa em dinheiro mesmo. Meu Deus! Meu Deus! Ah, então foi assim que ela chegou com o Bang Bu dela. Ela não roubou, não. Ela recebeu. A Nicole me disse que eles ficariam no canteiro de obra se ela pegassem na Trodasites e monitorassem o nome da visão. Depois de deixar os outros eu voltei pela esfera sem saída e fui direto para a locadora de que eles ficariam no canteiro de obra. Eu não sei. Nekomo, os住mistas de爆破. Eles estão colocando em uma situação absoluta. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Nekomata, eu acredito que você está dizendo. Mas eu sou um ex-expertorado pro pro. Eu tenho que evitar o risco do que você está fazendo. O que é isso? Não, ele era nesse mapa Tem que colocar a comida do cachorro, já coloco Não somos padres para enfrentar ele de frente Mas só vender para tirar a vantagem das brechas que fez do inimigo O jogo de você ainda não bugou O cachorro demorou a carregar ou a exclusividade do trem Então, eu só vi Eu já vou Eu só vi uma galera que estava tendo problema Para instalar no Android Eu só vi isso Não teve mais ninguém dizendo nada Eu acho Eu já coloco Tá com fome Eu não tive problema nenhum até agora Olha quem está aqui Falou aí, Mira Bom trabalho Olha quem está aqui Sai fora Para, filho Não Meu Deus Você está tão sujo Que porra é essa? Eu estou no quarto Eu vou para ver se eu pego o legal Quarto Eu vou para ver se eu pego Eu também não, Junior É afirmativo de armar a pia É a rota mais curta Não temos tempo para bater Vamos começar A Nekomata já foi para a esfera Vamos aprontar para encontrá-la o mais rápido possível No entanto, nossa próxima comissão deve ser difícil Por um lado, conflito com visão Por outro As coisas podem acontecer As coisas que podem acontecer Na esfera Também tem um Etéreo famoso Pode ser bem perigoso Na esfera sem saída E sim Belly, melhor a gente deixar tudo preparado Melhor prevenido que remediar Meu Deus Eu não consigo usar Peraí, gente Um minutinho Meu Deus Não consigo Eu só tenho uma mão agora Perdi a outra aqui Né? Deixa eu colocar um negócio aqui Calma, calma, calma Pera, não, não Ai, meu Deus Você é tão lindo Calma Meu Deus Ele se jogando Peraí, um minutinho Peraí, um minutinho Ai Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto